Aê rapaziada, esse pagode não é pra malandro rio, é pra fim de comédia que pede seguro quando tá no suporo, aê malandrado, se lê. Você com revolver na mão é um bicho feroz, feroz, sem ele andar rebolando até muda de voz, isso aqui tá pra nós. Você com revolver na mão é um bicho feroz, feroz, sem ele andar rebolando até muda de voz, é que a rapaziada não sabe quando você entrou em cana. Lovava a roupa da malandragem e dormia no canto da cama, hoje está em liberdade e anda depois de pomada de cama. Eu conheço seu passado na cadeia, seu negócio é somente bagaço de estão. Eu conheço seu passado na cadeia, seu negócio é somente bagaço de estão. Olha aí vacilando, você com revolver na mão é um bicho feroz, feroz, sem ele andar rebolando até muda de voz, isso aqui tá pra nós. Você com revolver na mão é um bicho feroz, 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 sem ele andar rebolando até muda de voz, Simplesmente toda vez se alô, porque sei que você não é de nada. Quando leva o arroz dos homens, de bandeja entrega toda rapaziada. Acha bonito ser bicho solto, mas não tem disposição. Quando entra em cana novamente, vai passar lua de mel, outra vira de visão. Quando entra em cana novamente, vai passar lua de mel, outra vira de visão. Olha isso a faculdade. Você com revolver na mão é um bicho feroz, 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 sem ele andar rebolando até muda de voz, isso aqui tá pra nós. Você com revolver na mão é um bicho feroz, é sim, sem ele andar rebolando até muda de voz. É que a rapaziada não sabe o quanto você entrou em cana, lavava a roupa da malandragem, e dormia no canto da cama. Hoje está em liberdade, e anda trepado com mara de cão. Eu conheço seu passado na cadeia, seu negócio é somente um bagaço de gestão. Eu conheço seu passado na cadeia, seu negócio é somente um bagaço de gestão. Olha aí por o Jão. Você com revolver na mão é um bicho feroz, feroz, sem ele andar rebolando até muda de voz, isso aqui tá pra nós. Você com revolver na mão é um bicho feroz, feroz, é sim, sem ele andar rebolando até muda de voz. Você com revolver na mão é um bicho feroz, 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 feroz. Você com revolver na mão é um bicho feroz, 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 feroz E a mara é toda hora que muda de paz Você não vai comer na mão